Gente, a dublê é um filme muito engraçado. Não, o... dele, sem exceções. Brincar com aquela coisa era a atividade favorita dele, até começar a pôr as coisas em caixas. É um filme sobre cachorros. As vozes, né? Quem faz um dos cachorros principais é o Fábio Rabin. A Bruna Louise faz uma amiga dele ali, da turma dos cachorros. E tem a participação dos quatro amigos. Eu queria ter mais fala no próximo filme. Amei fazer. Mas foi muito rápido. Você parece diferente também, hein? Ai, fiz de novo. Olha só, eu bombordei meu próprio... Eu só me lembro de passar por uma enorme roda de hamster. Ficou maravilhoso, meu irmão. A gente tá nasceu na junta, cara. Ficou legal, viu? Ficou maravilhoso. A gente já ia vir pro consta do Wendell. Quando o Wendell chamou, a gente falou Nossa, a gente ia ser um fã, meu irmão. Pelo amor de Deus, imita o Goku. Dos quatro cachorros principais que estão nessa jornada, tem o Wellington Lima, que é a voz do Majin Bu. Podia ser muito pior. Ruim pra cachorro, não é pra criança. Bota na sua lápide. Filha da f...